Música Você é contra ou a favor da escola de horário integral? Acredita que o ensino tradicional é a melhor pedida ou aposta em outras propostas didáticas? Esses assuntos nós estamos discutindo agora aqui no Educação. E a ideia da escola de horário integral é um desejo da Comissão de Educação da LERJ que isso se torne uma política de Estado e não de governo, ou seja, que se perpetue, vamos dizer assim, até claro, enquanto estiver dando certo. Voltar à sua correção da professora e de todos nós, Escola de Educação Integral. Eu falei o quê? De horário integral, mas faz parte. Mas eu comecei o programa falando nisso, né? O nome é parecido. Daniel, esse é o grande debate que temos feito há algum tempo aqui na SEDU, que a TVA LERJ tem acompanhado. E a Secretaria de Estado de Educação tem sido parceira dessas reflexões. Temos momentos de posições divergentes, mas faz parte aí da particulação dos dois poderes. Mas o foco é o mesmo, ou seja, tentar dar ao Estado do Rio de Janeiro uma escola pública no conjunto da sua rede que promova a qualidade necessária devido à sociedade, ponto. Esse é o desejo nosso. E educação é um projeto de longuíssimo prazo, né, Antônio? Não é de curto prazo. O que a gente fez aqui com a lei do sistema, com a lei de responsabilidade educacional, com o plano estadual de educação e que a Secretaria sempre esteve presente nesses nossos debates, é justamente fazer com que a concepção de educação do Estado seja uma concepção de política pública de Estado, que não se limite a quatro anos de governo. O CIEP é um bom exemplo. O senhor Antônio foi professor de CIEP. Todos nós aqui usamos a referência do CIEP. Um governador, há 30 anos atrás, resolveu priorizar a educação, priorizou. Vamos discutir um modelo metodológico, a visão do Darcy daquela escola, erros foram cometidos, uma rede dentro da outra. A nossa visão é que seja uma rede única. É um debate que eu tenho tido com a Secretaria de Estado. A gente quer esse modelo de escola pra todos. Então a nossa tese aqui, e eu tenho cobrado isso da Secretaria e do governo, é que com esse modelo da Chico Anísio aperfeiçoado na rede, de que a gente possa agora passar pra um estágio que é estabelecer a expansão da rede através de uma lei, nesse modelo que está sendo testado pela CEDUC. Ou seja, a lei vai garantir que os governantes futuros, que venham suceder no processo democrático os atuais, tenham por lei a obrigação de dar sequência, de dar continuidade a esse programa. Esse é o trabalho que nós estamos buscando dar à Comissão de Educação a partir desse ano, em articulação com a Secretaria de Estado de Educação. Vamos assistir um vídeo agora. A repórter Dandara Batista esteve com a Comissão de Educação na escola Chico Anísio e ouviu uma aluna a respeito da educação integral. Vamos conferir. Tudo é diferente. Começar pelo horário, que é o ensino integral, e a educação integral que a gente tem aqui. É uma preocupação que a gente sente não só na formação de um aluno, mas de um cidadão também. Que é uma coisa que a gente nem sempre nota em outras escolas, que visam principalmente o resultado final e conteudista. Com certeza eu virei uma pessoa muito mais responsável, com mais iniciativa, e eu também tenho ideia de que os meus estudos dependem principalmente de mim. Então, acho que isso me dá mais força pra levar a sério a minha responsabilidade de, enfim, seguir em frente. Maravilha, eu queria ter uma filha assim. Não, e corrigindo um pouquinho, que esse programa não seja assim, enquanto der certo, ele deu certo. Deu certo. Enquanto a isso, a gente não tem dúvida. As questões aqui são outras, né? Não, mas não, ele dá certo. Quando, quer dizer, os professores, eles passam por um momento de transição, de capacitação. Foi um desafio muito grande, professora? Com certeza, né? Qualquer aprendizagem, qualquer mudança do seu paradigma, daquilo que você tem como crença, claro que dói um pouquinho nascer, né? Mas é um aprendizado, assim, que a gente carece muito na RIGI, né? A gente ter esse momento de se apropriar, de trabalhar com colaboração com o colega, porque geralmente é como o deputado falou, entra na sala, dá a sua aula, sai no máximo uma passada rápida na sala dos professores, e cada um, no sistema parcial, não tem como ser diferente. No horário parcial. E nesse trabalho integrado, nós convivemos mais, nós trabalhamos mesmo com as metodologias integradoras. Então, o que eu dou na minha disciplina vai cruzar com que artes vai dar, com que educação física vai dar, e sem precisar massacrar o aluno com coisas repetitivas, ele vai perceber que existe ali a mesma linha de conduta. Então, esse trabalho com o professor é primordial. Ele precisa trabalhar isso. Na verdade, é a educação integrada. Integral, integrada. A partir do modelo de educação integral do Chico Anísio, nós também desenvolvemos um fragmento desse modelo para as escolas de horário parcial. Ou seja, como é que eu posso levar educação integral para uma escola de horário parcial? Então, através de um programa de leitura, que a gente chama de Jovens Leitores em Ação, onde o jovem é protagonista do processo de dinamização da leitura na escola, ele acaba tendo a possibilidade de desenvolver essas habilidades do espírito colaborativo, da responsabilidade, da autogestão, do protagonismo. Então, esse modelo desse programa de leitura é o primeiro fragmento que nós colocamos nas escolas para que elas já consigam ir se adaptando ao modelo de educação integral. Hoje, nós temos o Chico Anísio, que é a escola de referência, mais três escolas do modelo mais simplificado que o do Chico Anísio, mas é um modelo que já trabalha com as orientações pedagógicas, com o horário de pesquisa do aluno e do professor, que nós chamamos aqui do modelo de integração. E temos 50 escolas no ensino médio inovador, que são as escolas que terão a transformação para esse modelo de educação integral. e mais 700 escolas que já receberam os jovens leitores em ação. Então, a rede estadual está gradualmente passando por esse tal momento de transição para que daqui a um tempo, eu espero que não seja um tempo muito longo, nós consigamos criar o programa de educação integral de forma consolidada, através de uma legislação, é claro, mas que isso possa ser a proposta de educação integral da educação básica do Estado do Rio de Janeiro. Porque esse modelo é um modelo que nós conseguimos ver que humaniza a escola, dá uma dimensão profissional para o professor, que ele não consegue desenvolver na escola convencional. O professor tem uma realização nessa escola, que numa escola convencional ele não consegue ter. Embora a professora tenha colocado no início do programa que o professor ele deixa de ser professor para ser mediador, é exatamente nessa escola, com esse papel de mediador, que ele se sente mais realizado. Porque ele consegue ver que o aluno dele reproduz, se comunica, se desenvolve a partir da ação do professor. Isso é um sonho para qualquer professor. E o bom é que a Seduc está, na minha visão, ela está pegando esse modelo da escola plena, que é a Chico Anísio, ela sabe das dificuldades que terá na expansão desse modelo para toda a rede, uma rede de 1.300 unidades, não vamos conseguir isso nos limites do orçamento, por mais que continuemos aqui pela comissão a brigar na expansão dos limites que o Estado gasta em educação, isso é uma luta nossa permanente, é uma luta que não dá mais para o Estado nos seus desafios de educação, ficar gastando só 25% das suas receitas correntes líquidas. Eu tenho aqui, professor Antônio, uma PEC que desde 2008 eu luto aqui dentro. Um dia eu vou conseguir aprovar, que a gente colocar os 30% mínimos em educação que alguns Estados já colocam, poucos. Uma proposta da justiça não. É verdade, o número não é muito bom, não é que é 64, é PEC 64. É de 2008, que eu espero um dia conseguir convencer os meus colegas, já tenho o número de assinaturas necessárias para chegar ao plenário, mas tem que ter o desejo de aprová-la, porque não dá mais para o Estado continuar gastando 25,8%, 25,6%. Meu desejo é que cada ano se gastasse mais 1% até chegar a 30% em cinco anos. Porque esse recurso é fundamental para a carreira, não há como não ter uma revisão da carreira que está diretamente ligada à jornada do professor, que a professora disse, essa articulação no Chico Anísio, ela se dá porque há uma nova estrutura para o professor ali, há uma outra dedicação. Então nós vamos ter que pensar o orçamento do Estado, em que escala de tempo, Antônio, a gente vai conseguir fazer essa transição. Mas é muito oportuno e positivo que a Seduc vem fazendo, que é expandir esse modelo da plena, que vocês chamam de plena, gradativamente para as demais. Você já vai criando a cultura na rede daquele modelo. A partir do momento que as outras escolas vão se incorporando, elas já aderiram àquela concepção do projeto político-pedagógico da rede. Achei muito inteligente esse modelo que a Seduc estabeleceu. Demonstra mais segurança na implantação, porque sabe que de uma hora para a outra não vamos conseguir implantar em todas as unidades. Tem aquela questão, acho que talvez por ter vivido no CIEP, e o CIEP ter tido aquela ruptura, a ideia de você não ter duas redes, uma sobreposta à outra. Que a mudança nasça da própria rede. Agora, secretário, como é que o senhor pretende fazer isso no sentido de... Eu vi uma entrevista do senhor falando não vamos forçar nenhuma escola a fazer essa transição. E aí ela pergunta para o senhor, para o deputado, para a professora. Existe sempre uma resistência à mudança. Por quê? A pessoa sai de um lugar confortável para algo que ela desconhece. É sempre um desafio. Como mobilizar as escolas, e os profissionais, para que eles tenham esse desejo pela mudança e aí unificar a rede? Bom, primeiro ponto, acho que nós precisamos delimitar algo muito importante. Nem toda escola será de horário integral, embora seja de educação integral. A juventude não é uma só. A juventude tem várias expectativas. Nem todo jovem quer estudar num horário integral. Nem todo jovem quer educação profissional. Tem uns que querem, outros não querem. Então, a rede tem que estar preparada para ter esses vários modelos. Desculpe. Mas a questão do professor... Existe um mito de que o professor não vai conseguir se adaptar a um modelo novo desse, que haverá muita resistência. Eu digo o contrário. Eu vejo que a nossa rede rejuvenesceu muito nos últimos anos. Foram quase 40 mil novos professores desde 2008 para cá. Então, esses novos professores, eles também têm expectativas sobre a sua profissão. O problema é que ele não conheceu outro modelo. Ele já chegou nessa rede com esse modelo de extremo esgotamento. Na medida que ele tem contato com esse novo modelo, ele passa a gostar de trabalhar nesse modelo. Claro que nem todos quererão trabalhar em um horário integral com um modelo exclusivo. Tanto que nós não podemos obrigá-los. Mas nós temos condições de ampliar para muitas escolas, e muitas escolas que desejam e podem ter um modelo de educação integral. Isso não será problema. Isso é um processo gradual, que na medida em que ele ganha escala, ele vai ganhando mais adeptos. Eu acho que o problema é o inverso. O professor Antônio vai ter um grande problema. Que é a grande adesão no desejo de ter uma escola como a Chico Anísio. O Antônio vai ter um grande problema nos próximos três anos. Um bom problema. Ao mesmo tempo que eu falei que o ser humano tem problema com mudança, também tem uma outra frase. O ser humano adora o novo. Não é à toa que tem gente que muda de celular todo ano, que mudou um negocinho no celular. Ah, não, eu quero aquele novo. Então, as indústrias, inclusive, trabalham com isso. Apostam no novo, né? Vamos apostar no novo. Muitíssimo obrigada pela presença de todos aqui. Voltem sempre. Quando tiver mais novidades, por favor, secretário, volta aqui na Educação para contar para a gente. Ah, então ele vai voltar logo. Olha, a escola integral tem que ter horário de TV integral também. Então, estamos aí. Dois blocos para discutir a escola integral. Maravilha. Tune contra tudo. Muitíssimo obrigada. O nosso programa está terminando. E se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerge.tv Para mandar sugestões, perguntas ou fazer críticas, escreva para nós no educatvalerge.gmail.com E fique ligado no recadinho deles, que vai aparecer aí juntinho com os créditos. TV Alerge, o canal do povo fluminense. O meu mundo seria cheio de leituras, de poesias, teria poetas, artistas, teria mais árvores, menos desmatamento e sem poluição. Esse seria o meu mundo. O meu mundo seria 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 o